Agora, eu quero falar pra você disso aqui, ó, títulos de capitalização MSK. Olha só quem está aqui comigo, meu irmão, ó, dá uma olhada aqui nessa fortaleza aqui. Seu Pedro foi o ganhador aí de 5 mil reais no último domingo. Seu Pedro, como que foi a emoção aí de ganhar 5 mil reais? É uma das melhores que a gente pode conseguir na vida da gente. Estou muito contente, satisfeito e é a primeira vez que eu estou sendo contemplado com essa quantia. Bacana. Seu Pedro, você tem quantos anos? Eu completei 80 anos. 80 anos? Sim. Não vai se esquecer, hein? Ano que vem tem que fazer o alistamento militar obrigatório, hein? Chegou a sua data, meu irmão. Já sabe o que vai fazer com essa grana? Os básicos da pessoal, né? Aí sim, meu irmão, 80 anos, hein? Ô, se o pai chega com essa idade, hein? Parabéns, seu Pedro. Muito obrigado e parabéns pra vocês também, seus trabalhos. Opa, valeu, ó. Eu vi uma mensagem do senhor, o senhor falou assim, que deseja que todo mundo que compra ganha. Põe a mão aqui, por favor, nessas três cartelas aí. Segura ela aí. Aí, seu Pedro. Essas cartelas eu comprei agora, que o senhor abençoou, já que, ó, o prêmio vai ser meu, viu? Tá certo? Deus abençoa. Seu Pedro, novamente, obrigado pela sua participação por ter vindo ter aqui. 80 anos, meu. Ó a fortaleza aqui. Pode sair por ali, tá? E use bem o dinheiro com moderação, hein? Cuidado, hein? Tranquilo. Que não foi fácil conseguir, não, pô. Graças a Deus, consegui. É coisa boa. Pode sair por ali, seu Pedro. Muito obrigado, viu? Tudo de bom pra mim. Isso aí, Pedrão. Ó, títulos de capitalização MSCAP. MSCAP, nesta semana, o prêmio é 140 mil reais no quarto prêmio. Tá aqui, ó, quarto prêmio. O primeiro sorteio, 5 mil reais. O segundo sorteio, mais 5 mil reais. E também o terceiro sorteio, 5 mil reais. Lembrando que o título de capitalização custa 5 reais. Então, boa sorte. Ó, o sorteio acontece ao vivo aqui na TVC todos os domingos. Só tem sorte quem compra, meu amigo. Não adianta você ficar reclamando aí que não ganha. Tem que comprar pra ter sorte. E aí, ó, poder vir aqui igual o Pedrão aí, comemorar aí este grande prêmio. Tá certo? Muito obrigado vocês aí do MSCAP.